Pessoal, muitos têm adquirido carpas maiores, né? Mas eu vou falar para vocês, as pequenas, elas se destacam porque as cores, com o tempo, elas vão se formando mais bonita ainda. Olha que exemplares bonitos aí, ó. São exemplares laranja, com pintinha, né, amarela. Olha, esses tamanhos aí estão a média de 10 centímetros, 12 centímetros, algumas, né? E são muito bonitas, viu, pessoal? Às vezes você olha assim e fala, ah, mas isso é pouca cor, né? Mas conforme elas vão crescendo, elas vão ficando mais bonitas ainda e os valores vão aumentando também. Então aproveitem. Além de você pagar um preço menor, você vai poder ver ele a capa crescer. Isso que é maravilhoso. Este é show, galera. Valeu!